O noivado a gente tinha o quê? Um ano? Tem um ano já, mais ou menos. E eu tava trabalhando em Jiquié, tavam os dois meio tristes porque ia ficar um ano lá fora. E aí, na formatura da Força Aérea dele, ele terminou a cerimônia, ele pediu pra poder proferir umas palavras, fez a maior declaração de amor do mundo, ajoelhou e me pediu em casamento, no fim de tudo. Foi um pedido de princípio, no Conde Fábio. Conde Fábio Conde Fábio Conde Fábio Por essa hora devem tentar ser juntos. Amém. Se inscreva no canal 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 E aí